Será que tem concurseiro que realmente passa no pós-digital? E se é verdade, o que eles fazem? Qual é o diferencial deles? Eu conversei com vários e vou mostrar para vocês as respostas hoje. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e, para você que não conhece, eu faço uma série de pesquisas com aprovados. Eu chamo essas pesquisas de como estudam os aprovados. Eu tento pegar pelo menos 10% das pessoas que se habilitam em concursos policiais. Tenho também no Cefaz, no TJ São Paulo. E sempre tive uma grande curiosidade. Tá? Há pessoas que passam no pós-digital. Tem gente que duvida. Eu vou mostrar para vocês que há. O que eles fazem? Qual é o diferencial deles? E eu quero dividir isso com vocês. Mas, antes, eu quero mostrar como que esse grupo é, qual é o tamanho dele, em algumas pesquisas que eu trouxe. E, assim, um dos grandes motivadores é a propaganda. Eu recebi semana passada uma propaganda, uma menina falando do TSE, que dá para passar na pós-digital e tal. E dá! A grande questão é... Não que é impossível. Impossível não é. A grande questão é a improbabilidade. Pouquíssimas pessoas passam no pós-digital. E depois eu quero até mostrar se isso está relacionado a algum método ou até algum curso específico. E, por favor, não se esquece de se inscrever no canal. Ajuda bastante a gente a continuar o nosso trabalho. Deixe a tua curtida. Ativa o sininho. E muito obrigado! Aqui é da Polícia Civil de São Paulo, tá? Veja que pós-digital, né? E pós-digital, eu vou considerar aqui menos de três meses, 3% das 569 pessoas passaram. 3%! 3%! Dá menos de 15 pessoas que passaram das pessoas que eu entrevistei. Se você for para outros concursos, a Polícia Penal do Distrito Federal, que foi outro concurso que eu também fiz entrevista, 1,6% passou em menos de três meses. É bem pouca gente. Agora, se você for, por exemplo, para TJ São Paulo, né? 1,6%. Ou seja, se você pegar seis pessoas, normalmente duas vão passar ali no pós-digital. É pouquíssimas pessoas. E o que elas fazem? O que elas comem? Vamos mostrar isso para vocês agora, nessa pesquisa inédita que eu fiz com vocês. Acho que o primeiro ponto é assim, como eu fiz essa pesquisa do trabalho. Olha, eu primeiro tentei pegar os nomes dessas pessoas e eu tinha duas pesquisas com nomes que eu achei bem provável de correr atrás. TJ São Paulo, porque o TJ São Paulo foi uma das minhas últimas pesquisas que eu fiz. Acho que penúltima pesquisa. O grupo ainda estava... existia ainda. E eu pude entrar novamente no grupo e chamar ali algumas pessoas. Eu falei, olha, estou com esses nomes aqui e poderiam conversar comigo e tal. O pessoal foi bem receptivo lá. Obrigado pelo grupo de aprovados TJ São Paulo. Principalmente o Felipe Graton e a Giza lá. Pô, o pessoal, muito gente boa. Permitiu que eu falasse com o pessoal do grupo. Eu joguei e conversei com algumas pessoas também. Na Polícia de São Paulo, eu tive que ir para outro e-mail, chamar o pessoal no meu Instagram, arroba rendimento volto, se algumas pessoas vieram conversar comigo. Primeiro, assim, um ponto. Eu sempre... muita gente duvida. Fala, não, é impossível. Não dá para passar menos de três meses e tal. Tem aqueles números que eu mostrei. E eu encontrei uma inconsistência nos números. Talvez por culpa minha. Eu acho que provavelmente por culpa minha. Porque qual é a pergunta que eu faço? Há quanto tempo estuda para concursos? Está aqui, olha. Está aqui a pergunta. Quer ver, olha. Há quanto tempo estuda para concursos? As pessoas colocavam menos de três meses, tá? Que os aprovados lá do TJ São Paulo. Todos eles. Mas... Quando eu fui fazer a pergunta quantos concursos do TJ São Paulo a pessoa fez? Aqui, a pessoa fala segundo concurso para escrevente do TJ São Paulo. Então, não tem como, né? Os concursos até acontecem rapidamente, mas não tem como. Então, erro da pessoa. Eu não fiz a pergunta direito. Talvez eu tivesse que deixar um pouquinho mais clara essa pergunta para a pessoa entender. Então, veja. Esse número que você vê aqui, né? De 1%, ele ainda é menor. Ele ainda é menor. Há pessoas que talvez tenham se confundido com a pergunta. Então, ele ainda é menor. E daí eu fico perguntando qual cursinho que a pessoa utilizou? E aqui a resposta. Duas pessoas estudaram pro GRAM. Uma pessoa usou legislação destacada e duas pessoas não fizeram cursinho. O que eu concluo aqui, e eu vou mostrar o TJ São Paulo, é que não tem um curso milagroso, como muita gente vende. Não tem um curso que fala, nossa, esse curso faz alguém passar no pós-edital. Não tem. E você vai ver também na pesquisa que eu fiz pro TJ São Paulo. Aqui, ó. TJ São Paulo, Diego Pureza, Direção, Estratégia, 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 GRAM. Mas o que me assustou, tanto nessa pesquisa como na outra, é o percentual que você tem de pessoas que não fizeram cursinho. Veja, o percentual normalmente é de 10% a 20%. Aqui, o percentual foi muito alto. Por que será? O que você acha que aconteceu? Eu deixei nos comentários, mas eu tenho uma tese. O que eu percebi, conversando com as pessoas, depois eu vou trazer aqui os relatos, é que são pessoas que têm um grande poder de ser autodidata, de aprenderem sozinho. E pra você passar em pouco tempo, você tem que estar muito direcionado. Então, essas pessoas, muitas delas, não fizeram cursinho. E algumas fizeram cursinho e falaram, Guilherme, eu fiz lá, eu peguei, mas eu mesmo tocava. O cursinho que eu usei, cara, vou falar pra você, sendo bem sincero aqui, me ajudou muito pouco. Tipo, me ajudou ali na parte de direito, com algumas leis, com alguns artigos do Código Penal e Processo Penal, e também Direito Administrativo. O candidata, você tocar o mesmo teu estudo, faz toda a diferença, tá? Claro que eu não tô aqui incentivando a não fazer cursinho. Eu acredito que quanto mais difícil o seu concurso, mais um cursinho é necessário, tá? Se teu concurso é mais simples, você estudar sem curso é bem possível. E aqui a Polícia Civil de São Paulo mostra um pouco disso, né? Mas se for pra PRF, pra PF, a quantidade de pessoas que passam sem curso diminui bastante, tá? Então, esse daqui é um ponto que eu vi. Eu não achei nenhum outro ponto que possa dizer, nossa, aqui tá uma metodologia que todo mundo é igual, olha, PDF, videoaula. Tem pessoas que fizeram, que usavam PDF, algumas pessoas usavam videoaula. O que eu acho é assim, tem aqui uma média muito grande de estudo, seis dias por semana, sete dias por semana, e uma média de horas, mais de sete horas. Você tem aqui o menos de duas horas? E aqui, novamente. Uma das perguntas que eu fiz era quantos concursos tinham feito? Veja, era passar menos de três meses. E a ideia era assim, era quem começou do zero. Algumas pessoas falaram que fizeram cinco concursos ou mais. Quatro concursos, cinco. Novamente, eu acho que houve um equívoco de quem tá em amarelo aqui. Porque como que você vai fazer cinco concursos em três meses estudando pra uma prova? Eu acho que algumas pessoas se confundiram nesse processo. Tem mais essa pessoa aqui, ó. Se confundiram nesse processo, tá? Mas se você for olhar as pessoas que não tiveram essa questão aqui, né, que nunca tinham feito concursos, Você vê que elas estudavam sete horas. Tem uma pegada bem maior aqui que você pode ver. Então, aqui é uma coisa que salta aos olhos, assim como sete dias por semana, muito mais presente aqui. Vamos, então, né, já que a gente viu que não é a questão de cursinho, vamos, então, pra uma análise do que que eles fizeram, das entrevistas que eu fiz, primeiro, lá no TJ São Paulo, tá? No TJ São Paulo, eu consegui conversar com duas pessoas. E uma delas tinha falado que tinha acabado de pedir demissão de um dos empregos e estava com tempo livre. Estudava sete dias por semana, cinco horas por dia. Comprou um curso, e aqui as palavras dele, dedicou-se como um louco fazendo muitas questões. Lia a lei cia que fazia questão, e isso repetida às vezes. Veja, tinha uma metodologia muito clara, tinha dedicação, e ele falou que ele estudou muito. E tem uma questão que eu não coloquei aqui. Essa é uma das primeiras pessoas que eu pesquisei, ela tinha uma bagagem muito grande. Pessoa, assim, estudada, de faculdade, salvo engano, se a pessoa tinha mestrado ou doutorado. Então, assim, pessoa que estudava muito, que já estava acostumada. Então, a bagagem aqui fez toda a diferença para esse meu amigo aqui. Outra pessoa aqui, foi a base. Fiz o ensino médio excelente em 2016. Ela foi bolsista numa escola particular. Isso facilitou em português e raciocínio lógico. Precisou estudar mesmo direito. Se dedicou integralmente à prova. Ele deixou o mestrado de lado. Então, veja. Novamente, bagagem, bagagem. Pessoas que estudaram muito com bagagem, pessoas que sabiam estudar, que já estavam ali numa faculdade, certo? Mesmo sendo um concurso que não exigia nível superior. Então, a bagagem fez toda a diferença nesses duas pessoas aqui que fizeram TJ São Paulo. Vamos, então, para o pessoal que eu entrevistei aqui no Polícia Civil de São Paulo. Uma das pessoas falou aqui na metodologia que ela parou umas duas semanas para estudar. Duas semanas para fazer prova, para entender o que ela precisava focar. Ela fez provas antigas e ficou só se planejando. E daí, a questão de técnica de estudo, fazer muitas questões, ler lei seca e também tinha uma bagagem muito grande. Veja, aqui a gente já vê uma conclusão muito clara. A bagagem fez muita diferença. Eu faço parte dessas pessoas que estudaram no pós-edital e nunca tinha feito concurso antes e que foi aprovada. Então, eu queria te passar a minha experiência e o que eu acho que me fez conseguir passar de primeira. Eu acredito que seja a base. Foi uma das hipóteses que você falou e eu tenho certeza absoluta de que foi isso. Eu não sou da área do direito, mas eu tenho uma base muito forte do ensino médio. Muito forte mesmo. Eu fiz um ensino médio excelente. Já faz algum tempo, né? Eu me formei em 2016 no ensino médio. Mas é aquele negócio que, sabe, quando você pega bem pegado mesmo, não esquece, não vê. Eu acho que só teve uma pessoa com a qual eu conversei que ela falou que não tinha bagagem. Todo mundo tinha uma bagagem muito grande. E isso ninguém fala pra você. Você vê o cara lá passando com três meses e fala, meu Deus, olha o que ele fez. Ninguém fala que é bagagem. Muitos desses que passam em pouco tempo vão vender cursos depois, vão vender fórmulas mágicas, sendo que o que fez, o que foi determinante pra eles, foi a bagagem. Então, essa é uma das conclusões muito claras. Claro que não era só isso, né? Estudaram muito. Estudaram muito. Eu tive uma pessoa só que disse que não estudou muito. E essa pessoa, por exemplo, tinha acabado de fazer direito e ela falou que não estudou muito. Essa pessoa falou que não estudou muito. Cara, tem gente que tem super capacidades. Eu vi pessoas que têm capacidade de curar inacreditável e conseguem passar em pouco tempo por causa dessas capacidades. E aqui, outra pessoa formada em publicidade e propaganda. Olha a história dela. Comecei a estudar uma semana antes de abrir o digital. A quantidade de horas estudada, depois fiquei desempregado um mês antes de começar. Então, eu estudava todos os dias. Mais de 13 horas por dia. Então, ele falou que tinha muita motivação e vontade de conseguir seu sonho. Ela falou que ela estudava 13 horas por dia. Veja, ela não tinha nem bagagem aqui. Então, o que eu concluo das minhas análises? E aqui um ponto que eu não trouxe. Uma das conversas que eu tive aqui é que essas pessoas tinham muita força de vontade, muita determinação. Uma determinação muito grande combinada com uma disciplina muito forte. Uma bagagem muito grande e também uma metodologia muito clara. Não vi ninguém falar... Cara, ninguém falou para mim olha, eu passei porque eu fiz o curso X ou Y. Eles estudaram muito. Estudava de segunda a segunda-feira e muitas dessas pessoas tinham bagagem. Por isso que, se você for estudar para concurso, não fique se comparando. Cada pessoa tem seu ritmo. Cada pessoa tem sua história, sua bagagem, suas capacidades. busque construir uma boa metodologia e tenha a disciplina. Tenha a disciplina, a força de vontade que seu momento vai chegar. Pode ser em um ano, pode ser em dois anos, mas seu momento vai chegar no teu concurso. É isso que eu concluo. Não tem fórmula mágica. O pessoal quer vender, mas você não encontra. Está aqui meus estudos que provam isso daí. O que você acha de tudo isso? Deixa os comentários e... Bora estudar, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!